Quem já não se aplicou um bezetacinho? Era bom quando o cara pegava uma monorreia. Agora o cara pega coisas piores, mano. É, pelo amor de Deus. Praticamente a gente chamava de goteira de biroco. Mas enfim, vamos seguindo. Eu nunca tive essa merda, graças a Deus. Eu nunca tive também, sabia? Graças a Deus. Nunca tive. Eu só lembro dos malucos falando pra mim. Eu morria de rir. A turma fala direto. Tem que tomar uma bezetacinho. Parece que eu tomei uma paulada na biroco. E os caras doíam pra caramba. A galera reclamava. É, mano, é o que você falou. O medo era esse, né? Pegar uma soma. Ai, de gênero. Eles estão se defendendo. Eles nunca tomaram. Sabe que dói. Vocês são dois arrombados. Vocês pegaram sim, seja homem. Mas você nunca lavou o peru com álcool? O quê? Já lavou o seu peru com álcool? Não, com álcool. É eu já. Já lavou o peru com álcool. Já, álcool zulu. Nossa. Primeira vez que eu fui dar um cutuco com a tchucha. E eu e os amigos, né? No pelo. No cavalo de índio. Óbvio. No cavalo de índio. Cavalo de índio. Bicho. Cavalo de índio. Aí, pai, não sei o que. Aí, cabão de... É. Mas o cavalo de índio, sem ser de índio, também é careca? Não, o índio monta. É, o tem cela. Ele é no pelo, pô. Ou pode ser pé descalço também. Cavalo de índio. É no pelo, pô. Essa mesmo dia vai pra lá onde os caras fazem a transmissão. Porra, eu tô assim. Mas o cavalo de índio... O pé descalço. Não, é sem cela. Aí, bicho. Acabei de dar o cutuco. É. Os filhos das putas, né, moleque? Eu teria que ter, sei lá, 16 anos. Ó, pra você não pegar a doença. Nossa, que filho da puta, cara. Lava a piroca com álcool. Desgraçado, cara. Os experientes, né? É, eu falei, puta, caralho. É verdade. Porque, pô, deve dar alguma coisa. E já deu aquela... Pô, já vou jogar o álcool. Acabou, mata. Pô, irmão. Cheguei em casa e gordinho, já com o puta piruzinho, velho. Você enviou dentro da garrafa. Não, na hora que eu mandei o álcool, irmão. Você não sabe o que ardeu o ovo, os tudo. Não, na hora que eu mandei o álcool. E aí